Fala Raqueirama do nosso canal, sejam todos muito bem vindos Hoje vou estar gravando um vídeo aqui, falar um pouco da minha poltra A Victoria Rocha, ela que é filha do Independente Dom Rochão Neta própria do Dom Rochão Eterno Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se Deixa o like, você está ajudando mais o nosso canal a crescer Tem uns inscritos aí, muita gente também perguntando O que eu dava nessa poltra, suplementação ou até mesmo ração Com essa poltra, eu não gasto um real com ela Eu nem dou suplementação e nenhum tipo de ração a ela também Ela que vai fazer sete meses aí, no dia 8 do mês que vem, de outubro Fazer sete meses e ainda não dou nenhum tipo de ração Eu boto um balde daqueles de 3 kg de manteiga de xerém para a égua E ela aproveita e come um pouquinho, mas é muito pouca coisa também Porque a égua come quase tudo de uma vez só E sobra muito pouco para ela Aí, só o que ela come é isso É só um pouquinho de xerém, que eu acho que é muito pouco E tem o leite da mãe, né Ela que está solta aqui na roça aqui do lado Que é numa paia de mil, ela está solta Comendo a paia de mil e mais a égua na roça E só isso mesmo Fora outra coisa, eu não gasto com suplementação, com ração Com nada para essa poltra Só daqui uns dias, quando eu vou ter que apartar ela Até a égua apartar Eu começar a dar ração, dar suplementação aí, né Para ela não atrasar o desenvolvimento, o crescimento dela Mas até isso, né Ela está mamando ainda E comendo um xerémzinho e solto na roça Aí eu deixo ela mais a égua E por enquanto eu não estou gastando nada, né Ela que é uma poltra é bonita A Victoria Rocha, o nome dela Já dei em andamento no registro dela, né No papel do mês 100 Vai sair Ela que é filho do Independiente Dom Rochão Com minha égua Belinha Que é uma égua comum, né Uma égua que não é registrada O registro da mãe dela é de botar a boi no chão Graças a Deus é uma égua boa E ela, se Deus quiser, essa aqui vai ficar para a chacra Vai ser aí uma campeã de vaquejada Daqui uns tempos aí está correndo vaquejada aí também Que minha mãe Opa Vai ser vergonha, querendo morder E é isso aí, vaqueira, mano Galera aí que perguntava Perguntava aí, eu não gastei um real com ela E estava por trás muito bonito E é isso aí, vaqueira, mano Vou dar uma finalizada aqui no vídeo Agradeço a cada um de vocês Vem acompanhando todo o nosso conteúdo Vem se inscrevendo em nosso canal, né Valeu E até a próxima Tamo junto e é nóis